Olá pessoal, bom dia! Mostrando pra vocês essas plantas lindas, abençoadas, maravilhosas, que eu amo muito, que são o meu quintal, né? As minhas rosas do deserto. E vou falar um pouquinho delas hoje, dar dicas maravilhosas, olha só. Tem muita planta, muita planta vindo floração com botões florais, né? Algumas estão crocante de botões, outras estão precisando de trocar o substrato, de fazer poda, mas nessa chuva eu não recomendo, assim, normalmente eu não recomendo, né? Fazer poda e nem mexer no substrato, a não ser que tenha realmente necessidade, assim, uma urgência de fazer, trocar o substrato da sua rosa do deserto. Eu vou deixar mais pra frente pra estar fazendo isso, porque eu vou trocar absolutamente de todas as rosas, vou trocar todas de vaso, né? Fazer poda que tá precisando, como vocês estão vendo aí, tá tendo uma necessidade muito grande. Olha só essa daqui, linda mamãezinha, é sementeira, viu gente? Sementeira, eu tenho muitas sementeiras que eu gosto no meu quintal, que eu acho interessante, bonita, assim, que eu gostei da cor. Olha só essa gigante aqui, céu estrelado, minha amiga Dani que fez pra mim esses enxertos aí, nesse período chuvoso e como vocês podem ver, todos pegaram. Aí tem dois, três, até quatro galhinhos num enxerto só que ela fez, ela tá de parabéns, tem umas mãos de fada, né? Graças a Deus por isso. E olha só como está aí o meu quintal, né? Como estão as plantas do meu quintal pra vocês verem. Estão bem molhadas, né? Por causa da chuva, elas ficam no sol, aliás, na chuva plena, mas devido a não estar podendo cuidar delas como elas realmente precisam no momento, o que que eu fiz? Coloquei um sombrite, que daqui a pouco vou mostrar um pouco pra vocês aí, coloquei um sombrite e tudo. Por isso que elas estão sem flores, porque se vocês lembram do ano passado e do ano retrasado que eu mostrei pra vocês, aí quem segue o canal, né? Juliana Silva Mais Tempo, pode muito bem lembrar disso, que o meu quintal nessa época estava lotado de floração, mas muita floração mesmo. Por quê? Porque eu deixei ao relento mesmo, debaixo de sol, debaixo de chuva. Olha só, essas aqui são algumas sementes, né? Que eu plantei ali pra gente ver o que que vai nascer dessas misturas que eu gosto de fazer no meu quintal, né? Muita coisa boa vindo aí, muita coisa boa mesmo. A minha amiga Dani fez um canal, né, no YouTube somente pras plantas que ela gosta de vender do meu quintal, que a gente vende junta, né? E de outras pessoas da minha cidade também. Todos os tipos de matrizes, gente, planta pequena, planta média e planta gigante mesmo. Quando eu falo gigante, são plantas, né, tamanho assim, de uma criança até mais alta um pouco. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal dela e lá ela já coloca os preços da planta. Então, tem todos os preços, tá? Então, eu vou deixar o link do canal dela na descrição desse vídeo pra você tá entrando e vendo a planta que você quer, né? Tem do meu quintal e também tem de outras pessoas da minha região lá, da minha cidade, né, de São Miguel, da Araguaia, Goiás. Olha só pra você ver, né, aqui como que estão as plantas nesse período. Igual eu falei, como eu coloquei sombrite, elas estão assim. É normal caírem mesmo. Essa aí é uma Luck Pink, é a rainha dos acros. Por falar nisso, tá cheinha de acros, como vocês podem ver nas folhas aí. Tá cheinha, mas eu estou combatendo, né, no momento com água oxigenada, né? Olha aí pra você ver como é que tá a situação das folhas. É a rainha dos acros, é essa Luck Pink. É... Ah, deixa eu ver o que mais. É água oxigenada e barragem. É o que eu estou jogando, né, nas minhas plantas nesse período chuvoso. Estou jogando uma vez por semana por causa da quantidade de chuva. Então, uma vez a cada sete dias eu estou colocando água oxigenada e na outra semana eu estou colocando barragem. As plantas minhas, graças a Deus, estão bem. Essa aí é a minha uva forte, linda também. Ela é um pouco mais escura, mas tá desbotada já, né, do sol. Porque eu coloquei um sombrite e 50, falta uns 50, acho que é. Então, assim, elas pegam muito sol ainda, né? Mas devido a algumas estavam, assim, queimando o caldex grandemente, falei, não, eu vou olhar essas plantas de pertinho, né? Então, achei melhor estar colocando esse sombrite aí pra evitar a podridão de muitas plantas. Porque algumas plantas morreram, né? Assim, eu acho que 3, 4 plantas minhas morreram. 4. Devido a queimaduras solares. Infelizmente, queimaduras solares nas rosas do deserto levam as bichinhas à morte, viu, gente? Evita aí, tá deixando o caldex pegando... Olha essa vagem que linda, pegando muito sol. Tampa aí com o que vocês gostam, né? Palha de coco, aquele paninho de TNT, né? Tem pessoas que gostam de colocar jornal. Muito bom, mas tem que tampar, sim, o caldex das plantas, gente. Não pode deixar ao sol, assim, o tempo inteiro, não. Porque, infelizmente, elas morrem mesmo. A gente acha que não. Quando vai ver, tá tudo podre já. Olha só essa patuma, né? Tá feinha, sim, porque tá queimada. Mas eu vou falar. A patuma é uma das rosas do deserto que realmente encanta a gente. E aqui no meu quintal, eu notei que tá tendo dois tipos de praguinhas, pragas, né? Que é o purgão, né? Conchonilha, nessa época de chuva. Então, eu tô tentando combater com esses dois remédios que eu falei aí no momento, né? E tô colocando uma vez por semana. Porque, senão, a gente fica muito triste. Olha só. A maioria das plantas tem floração, mas, em compensação, estão saudáveis, viu? O caldex tá bem durinho. Tá tudo certinho, viu, gente? Tá muito bonita mesmo. As minhas suculentas aqui, com a minha planta, com a minha outra sementeira. Olha só como é que tá. Tá precisando de mamãezinha colocar a mão nelas, né? Mas tem que esperar passar esse período chuvoso pra gente tá cuidando melhor, com certeza. E todas as plantas, né? Eu vou mudar todas de vaso, todos de substrato. Vou fazer um... Eu crio um substrato aqui que eu vou tá mostrando pra vocês em breve. Diferente, viu? Diferenciado dos outros. Pra fazer a diferença mesmo nessas minhas plantas. Tem muita gente que me pergunta, porque muita gente nova que chegou no canal agora pergunta, Ju, algumas plantas eu notei que tá só na areia grossa. Não, gente, não tá. Eu coloquei carvão moído e bem pouco substrato. Mas a maioria é areia grossa, sim. Porque eu notei que tem algumas das minhas plantas, não todas, mas elas dão mais certo, principalmente essa daí, na areia grossa com carvão moído. E aí, o que eu faço? Nunca deixo de faltar adubo, né? Eu gosto de usar muito adubo orgânico, que é torta de momona, né? Farinha de osso, farinha de ovo nas minhas plantas e por aí vai. Muita coisa boa mesmo que eu gosto de tá usando nelas, que eu vejo diferença nas minhas plantas, né? Vejo muita diferença. Então, eu gosto de tentar elas. Deixa eu ver o que mais. Olha só, tudo que eu for lembrando aqui, eu vou falando pra vocês, tá bom? Aí, olha só, tem muitas plantas que tá com vagem. Cadane fez bastante polonização nas minhas plantas. E aí, ela tá colhendo a semente, né? Ela tava até vendendo umas sementes, um mix maravilhoso, que já foi todos vendidos. Porque ela tava vendendo por 25 centavos. E ninguém acreditou. Mas quem acreditou, já recebeu em casa, já plantou e ela mostrou no canal dela lá também, viu? Por isso que eu vou deixar o link do canal dela aí, pra vocês verem. Quem já recebeu as sementes, né? 25 centavos cada. Já plantou e já tá nascendo coisas, plantinhas, né? Sementes maravilhosas. Aqui é uma minha rosa do deserto, é rabo de sereia. Olha só, é muito, muito bonita. Olha só, amo as rabo de sereia, gente. É por quê? Porque ele é buquê. E por incrível que pareça, todas as polonizações que eu faço nela, dá certo. Todas as polonizações fazem a diferença. Eu até já mostrei em outros vídeos pra vocês aí no canal, viu? E se você quiser que eu faça, assim, vídeos diferenciados, deixa aí. Fala, Ju, eu quero que você faça um vídeo explicando só sobre isso, explicando daquilo. Olha só, essa minha, essa aqui foi mamãe que deu. Ela é bem antiga mesmo. Já tem aí uns oito anos essa rosa. Nove anos ela tem. Porque quando mamãe deu, ela era bem pequenininha. E olha o tamanho que ela já tá. Fui fazendo poda, poda, poda. Fui desenvolvendo, né? E aí ela ficou com esse caldex bem grande, assim, bem bonito mesmo. Eu amo essa rosa do deserto. E nela eu enxertei uma NR12, que no período chuvoso, como é uma rosa do deserto mutante, ela fica diferenciada mesmo. Mas depois volta ao normal. Ó, gente, nessa época de chuva também, é sempre bom fazer a limpeza nas fuzas rosas do deserto, viu? É sempre bom você sair pegando todas as rosas do deserto que fica queimada, que já apodreceu. Folhas também, pra evitar aí podridão aérea nas suas rosas do deserto. Porque podridão aérea também é um perigo nessa época do ano. Então, toma cuidado. Tem muitas plantas diferentes aqui, né? Essa aqui eu comprei de uma amiga minha que viajou pra outro país. E aí ela falou assim, olha, tô vendendo essa daqui. E eu falei, e eu vou ficar com ela. Porque olha o tamanho dessa rosa do deserto, né? Imagina quantos enxertos não vai caber nessa planta. Essa outra aqui foi mamãe que me deu. Mamãe me deu, era pequenininha. Vou ver se eu acho uma foto pra colocar pra vocês nesse vídeo. Dessas plantas que mamãe me deu, quando era pequenininha ainda. Pequenininha mesmo, com caldex todo enterrado. Dentro da terra, bem pequenininha mesmo. Eram assim, sementeiras lindas que mamãe me deu. Ela me deu duas e a minha irmã Cida me deu mais duas. Aí eu não sabia como mexer nelas. Comecei a estudar, comecei a criar um amor, um carinho, um conhecimento sobre as rosas do deserto. E aí, hoje tá aí, né? Aprendi bastante. Tudo que eu aprendo, gosto de dividir com vocês também. Todas as experiências que eu faço nas minhas rosas do deserto, gosto de dividir com vocês, né? Tem muita gente que fala, Ju, você parou de gravar? Não, não parei, gente. Eu tô tirando um tempo pra mim, pra minha família, né? E aí, sempre que eu acho que eu tenho alguma coisa que eu posso estar dividindo com vocês, eu faço um vídeo, né? Olha só, porque eu também tenho meu trabalho, tenho os meus afazeres, né? Eu não vivo do YouTube. Então, isso aqui mesmo é só um hobby, né? É um prazer que eu tenho de dividir com vocês tudo que eu aprendo. Vocês viram aí um pouco do sombrite, né? Estão todas debaixo do sombrite no momento. Por isso que é normal estar sem folhas. Muitas estão sem floração. É normal. Assim, mesmo tendo muita chuva, quando o sol vem, ele vem, assim, pra queimar elas mesmo. Olha só essa. Essa deu uma queimadura, mas aí a pessoa que me vendeu ela fez uma limpeza no meio e assim ficou. Muito bonito, né? Ela já está recuperada, porque ela tem anos que isso aconteceu com ela. Mas ela tá muito bonita também. E eu enxertei algumas plantas diferentes nela, que eu acho, assim, que eu acho bonita. Algumas plantas enxertadas com muitos enxertos, né? E assim eu fiz nela e ficou muito bonito. Ficou diferente. Olha só, muitos mais plantas. Eu misturei aqui algumas sementeiras também, né? Isso aqui vai ficar tudo organizado assim que eu puder, gente. Olha só. Eu coloco também... Essa aí é uma Yellow Masterpiece, né? Eu gosto de colocar junto com sementeiras, com plantas singelas, eu deixo plantas... Broto ladrão em algumas plantas. Eu deixo, pra como vocês podem ver aí, porque eu gosto, acho diferente. E quero aí agradecer a todos vocês, gente, pelo carinho. Por se inscrever nesse canal, né? Por se inscrever nesse canal, por estar sempre comigo. Que Jesus abençoe aí a vida de cada um de vocês, né? Eu sei que muitas das vezes os dias da gente não é fácil, mas a gente tem que crer que dias melhores com certeza virão. E a gente tem que ter o quê? Sempre fé em Deus e agradecer por tudo. Por mais que não esteja do jeito que a gente quer. Lembra de agradecer Jesus. Não tá do jeito que eu quero. Mas eu sei que vai ficar, porque é a palavra de Deus, né? Vai ficar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pede pra Deus. E se for a vontade dele coincidir com os nossos desejos... Nossa, é uma benção, né, gente? É uma verdadeira benção, é uma verdadeira maravilha. E eu fico pensando aqui, né? Olha o tamanho dessa minha bridal buquê que eu ganhei no dia das mães aí do meu esposo, gente. Essa daqui. É linda, ela é enorme, gigante. Eu sei que não aparece. Mas em breve eu vou poder mostrar pra vocês, assim, mais ou menos, o tamanho aí das minhas rosas do deserto. Pra vocês terem uma ideia o quanto são lindas, né? Lindas e grandes, pra vocês terem uma ideia. E assim que tiver bastante floração, quero estar voltando, né? Fazer um novo vídeo aqui mostrando pra vocês, né? Como elas vão ficar depois também que tirar o sombrite, tudo certinho. Essa aqui é uma variegata maravilhosa. Ela é uma variegata vermelha, muito bonita. Olha só, como eu falei, sempre tá fazendo a limpeza nas rosas de vocês, viu, gente? Sempre tá fazendo. Muitas dessas plantas sofreram muito com queimaduras solares. Eu achei até que ia perder algumas dessas gigantes. Eu perdi uma grande e umas três pequenas. Três pequenininhas. Mas, graças a Deus, minha amiga sempre tá fazendo o que pode pra me ajudar. E eu só tenho que agradecê-la por isso, né? Olha só. Ali é que eu mostrei a shib maruco. Shib maruco agora virou muito famosa, né? Muito famosa mesmo. Muitos querem a shib maruco porque é diferente. É a mesma L29. É a mesma, gente. Diferente mesmo. Olha só. Muita planta bonita, né? Muita coisa boa. Por hoje é só, né? Muito obrigada a todos vocês que assistem. Quem gosta, né? Compartilha com outras pessoas. Deixe um like aí nesse vídeo, né? Porque assim eu vou entender que vocês estão realmente gostando dos meus vídeos. Se vocês deixam um like, eu vou entender que vocês realmente estão gostando, estão agradando. E eu pretendo continuar a gravar, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Se Deus quiser, só coisas boas, né? Olha aí as minhas arábicas. Eu toda hora quero terminar, mas é tanta coisa boa pra mostrar que eu fico assim. Ah, vou continuar, né, gente? Olha só. É muita coisa bonita. Muita planta bonita mesmo. E essas aqui são as de galho que eu tô mostrando pra vocês agora. São rosa do deserto de galho, olha só. Bonita, né? Muito obrigada, pessoal. Até um beijo. Aliás, muitos beijos, né? Muitos beijos a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.